Acompanha meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez E estamos aqui agora com mais um item que acabou de chegar da minha caixa trio Vocês que já vem acompanhando meu canal sabem que eu estou montando aos pouquinhos, estou fazendo as compras passo a passo Cada dia que chega um item eu mostro aqui para vocês, até a caixa ficar finalizada Se você está chegando agora e não viu ainda os outros vídeos, você pode enrolar esses vídeos aí abaixo Que você vai ver aí o início de tudo, onde eu estou querendo fazer um projeto de uma caixa trio para usar no carro aqui E esse carro é um sedã, então tem que ser uma caixa pequena que dê para poder eu colocar o som e ainda sobrar o porta-malas para carregar algumas coisas E esse som aqui também não é um som exagerado, não é um som para racha e nem competição É um som para ambiente familiar e quando eu estiver lavando o carro poder também ouvir esse som aqui na garagem Então não é nada exagerado Esse aqui é mais um item, eu vou estar abrindo Então eu vou mostrar para vocês que se você quer fazer um som básico Que você pode tomar uma cervejinha com os amigos, fazer um churrasco Sem precisar de exagero, mas sim um som com qualidade que todos vão ouvir e não vai enjoar Da forma que eu estou montando aqui Eu já fui usuário de som nos anos de 92, já usei som até 95, 98 Acho que até 98 eu era usuário de som, então eu dei uma parada E agora eu voltei fazendo esse som e eu percebi também que mudou muito, 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 muito A tecnologia avançou, principalmente quando se trata dessa peça aqui que eu vou estar abrindo É, no passado era analógico, hoje ainda tem alguns analógicos Deixava ruídos, não dava um ganho legal E vamos deixar de mais delonga e vamos estar aqui já abrindo Para saber o que é que eu vou mostrar para vocês Aí galera É, chegou o processador Eu não sei como é que eu pronuncio isso aqui não, mas eu vou falar EXPECT EXPECT ELETRONICA, não sei qual é a palavra certa Mesmo que você escreva aí embaixo, eu vou ler do mesmo jeito PX1 PRO e o PX2, eu comprei o PX2 Existe isso aqui, o CONNECT e o CONNECT Nada disso não Eu comprei isso aqui, básico Só para poder dar uma regulagem no som, né É, vamos estar abrindo Vamos ver aqui como é o menino E galera, depois desse som pronto aí eu vou estar mostrando para vocês a caixa instalada Porinho, né, vamos deixar aqui Vem com um super adesivo Tem pessoas que gostam de usar esse adesivo, mas Dependendo da sua região, se você usa um adesivo desse no seu carro Você chama ladrão, né Cuidado Tem ladrões aí que adoram um sonzinho aí para quebrar um vidro e tirar o som, né Mas isso não vem ao caso, né É aqui, beleza Vamos estar mostrando aqui a vocês Depois dele instalado Que eu vou dar mais atenção à situação Por quê? Porque eu vou instalar, vou aprender E vou vir fazer o vídeo para vocês Dando a minha opinião, né A opinião do dono Para início, eu só estou apresentando mais um item que chegou Depois que todos os itens estiverem completos Eu vou ligar a caixa e vou mostrar para vocês como é o funcionamento, né Está aqui Está aqui Ele é pequeno, não é grande Um palmo Como essa caixa minha é mini Então todos os objetos que eu vou estar colocando nela Sempre vão ser objetos pequenos Para não ter muita dificuldade de achar espaço São seis canais, né Entrada Entrada do som E a saída aqui Se você quiser usar dois carros Trocando a mesma música Essa Out Out A configuração desse PCX Vai mandar para o outro som igual Você só desconecta lá no seu outro carro E conecta aqui e manda lá Na linha do de lá E aí você consegue dividir o som Aqui o regulador É simples Não tem muito o que se mostrar não O que a gente vai ver depois É a funcionalidade nele Na caixa Eu vou mostrar a caixa que eu estou fazendo aqui Para finalizar o vídeo Pelo menos vocês já vão ter uma ideia Da caixa É porque o celular está assim Mas a caixa é essa aí Entendeu pessoal Depois dela pronta Vocês vão ver Com todos os detalhes Entendeu E aí E aí Obrigado.